da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Registro a presença dos senhores deputados, Saab, Sra. Cruz, deputado Dalmo, mesmo também aqui presente. Ambos, atualmente todas as presenças são físicas. E, havendo votação em plenário, consulto aos deputados presentes que querem usar a palavra para alguma comunicação, alguma razão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, suspendo a presença de reunião aguardando as votações em plenário. Está suspensa a presença de reunião. Solicita a subscrição, se não houver objeção com parte dos senhores deputados presentes. Aprovada, então, a ata e solicita a sua subscrição. Essa reunião se detinha discutindo e votar, aparecer na redação final e receber e discutir votações e proposições da comissão. As propostas à ordem do dia é a emenda à Constituição nº 59 de 2020, já distribuída, já distribuída para os senhores parlamentares, projeto de resolução 150 de 2021, projeto de resolução 151 de 2021, projeto de lei 13, 57 de 2015, projeto de lei 22, 29 de 2015, projeto de lei 43, 72 de 2017, projeto de lei 47, 97 de 2017, projeto de lei 50, 49 de 2018, projeto de lei 554 de 2019, projeto de lei 955 de 2019, projeto de lei 1.700 de 2020, projeto de lei 2.744 de 2021, Projeto de lei 3.056 de 2021 Projeto de lei 3.191 de 2021 Projeto de lei 3.192 de 2021 Discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação de plenário Projeto de lei 15.11 de 2015 Projeto de lei 37.15 de 2016 Projeto de lei 48.10 de 2017 Projeto de lei 523 de 2019 Projeto de lei 768 de 2019 Projeto de lei 784 de 2019 Projeto de lei 979 de 2019 Projeto de lei 12.77 de 2019 Projeto de lei 15.53 de 2020 Projeto de lei 15.65 de 2020 Projeto de lei 20.86 de 2020 Projeto de lei 21.40 de 2020 Projeto de lei 23.15 de 2020 projeto de lei 2423 de 2021, projeto de lei 2451 de 2021, projeto de lei 2672 de 2021, projeto de lei 2853 de 2021, projeto de lei 3046 de 2021, esses aqui também, eu consulto, eu deixei para a lei separado, o projeto de lei 2486 de 2021, de minha autoria, e o projeto de lei 2938 de 2021, também de minha autoria. Outros projetos a serem introduzidos aqui? Nenhum. Eu consulto, eu consulto os senhores deputados, se estão de acordo com a apresentação desses projetos. Perfeito. Consulto se há alguma reivindicação para a relatoria, exceto os de minha autoria. Então, avoco o parecer, a relatoria desses projetos e vou colocar em votação, em globo, se há algum destaque, deputado? Algum destaque, Pacheco? Não, não. Não? Então, já foi distribuído com antecedência de conhecimento de todos, em votação, em globo, os projetos de minha relatoria. Senhores deputados que concordarem com o voto relator pela aprovação, permaneçam em seus lugares. Aprovado. os dois projetos, vou designar o relator, deputado Dalmo, pode ser? Perfeitamente, presidente. Então, designo o deputado Dalmo, o decano. Na próxima, Pacheco, vai você. Muito obrigado, V. Exª. Eu quero manifestar e agradecer a V. Exª. Presidência, não, a V. Exª mesmo, como relator. Muito obrigado. Em votação, o parecer, senhores deputados que concordarem, permaneçam em seus lugares. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Está encerrada a presente reunião. Obrigada, V. Exª. Obrigada, V. Exª.